Olá, 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 olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim! E peço a Deus já para abençoar muito, muito a vida de vocês e quero pedir a vocês que se inscrevam no canal Delícias da Josenáurea para você continuar tendo mais informações a respeito de aposentadoria, salário, maternidade, pensão por morte, auxílio, reclusão. Então se inscreve, gente, no canal Delícias da Josenáurea, ajuda esse canal a dar os seus primeiros passos, esse canal a crescer e aí essas informações continuarão chegando a cada um de vocês. Então toca o sininho, se inscreve, curta, compartilha, tá, gente, no canal Delícias da Josenáurea. E hoje eu quero falar um pouco, um complemento a respeito de aposentadoria, porque quando se fala de aposentadoria, existe vários requisitos e também se existe não só um tipo de aposentadoria, tá, gente? No último vídeo que eu gravei a respeito de aposentadoria, falei muito a respeito de aposentadoria como trabalhador rural, mas hoje eu quero trazer um complemento a respeito de aposentadoria rural, tá? Que complemento é esse? Alguém me perguntou, eu me afastei da agricultura, moro em outro lugar e quero retornar à minha cidade natal para requerer a aposentadoria como trabalhador rural. Eu tenho direito ou não? A resposta, gente, é não. Não tem direito. Como segurado especial, não. Como trabalhador rural, não. Mas isso não quer dizer que você não tenha direito a outro tipo de aposentadoria. Que aposentadoria é essa? É a aposentadoria que chamamos de aposentadoria híbrida. Que aposentadoria é essa? Que nome é esse? Quer dizer que a gente junta o tempo que trabalhou na agricultura, comprovando, tá, gente? Comprova o tempo que trabalhou na agricultura com o tempo que você trabalhou na área urbana, isso se você trabalhou na área urbana, tá? Então, aos 65 anos se requere essa aposentadoria que chamamos de aposentadoria híbrida, tá, gente? Também tem um outro tipo de aposentadoria que nós chamamos de aposentadoria por idade. Que aposentadoria é essa? E quem tem direito a essa aposentadoria? Tem direito todo contribuinte da Previdência Social, todo segurado que trabalhou de carteira assinada ou contrato e que foi descontado para a Previdência, tá, gente? Então, se você trabalhou em alguma empresa, você contribuiu durante 15 anos, que some 15 anos, quando chegar aos 65 anos para o homem, se requere a aposentadoria por idade, que é o tempo de contribuição mínima que são de 15 anos, tá, gente? E para a mulher, que idade é essa? Que idade é que se requere essa aposentadoria? Para a mulher, no ano de 2023, será aos 62 anos. Atualmente, agora em 2021, é 60 anos para a mulher. Aliás, não 60, dependendo do mês que você nasceu, tá, pessoal? Por quê? Porque para a mulher, aos 60 anos, com 15 anos de contribuição. Mas aí entrou essa reforma da Previdência, que aumentou um ponto. Ou seja, em 2020, aumentou um ponto, que isso quer dizer 6 meses trabalhado a mais, tá, gente? Em 2021, mais um ponto, que quer dizer mais 6 meses trabalhado. Já se soma um ano, que não é mais 60 anos para a mulher, e sim 61. Em 2022, se aumenta mais um ponto, que quer dizer mais 6 meses trabalhado, que vai passar para 61 anos e meio. E em 2023, se aumenta mais um ponto, que quer dizer 62 anos para a mulher. Ou seja, em 2023, a mulher terá que ter idade mínima de 62 anos e 15 anos contributivos, tá, gente? E o homem, 65, que é a aposentadoria que chamamos aposentadoria por idade, tá, gente? Então, quando se fala de aposentadoria, é um campo muito amplo, né? Não existe só um tipo de aposentadoria. Então, espero eu que tenha sanado algumas dúvidas de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar, é ir lá no canal do YouTube, Delícias da Josenáurea, que eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá, pessoal? Então, é isso aí. Fiquem todos com Deus. E não esquece, tá? Não esquece. Se inscreve no canal Delícias da Josenáurea, curte, compartilha, comenta e toca o sininho da gente. Vem muita receita por aí, muita informação para que você fique por dentro, em especial de aposentadoria, pensão por morte, salário e maternidade, auxílio reclusão e auxílio doença. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima, gente. Tchau, tchau, pessoal!